Ela é tão pequenininha, engraçadinha E tem um cabeção Ela ensina a todo mundo O que é trabalho e predisposição E quando escuta a musiquinha Fica animada e acelera o coração Na-na-na-na-na-na-na-na A formiguinha não para de dançar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Não tá sozinha e tem um Deus na mão Que cuida dela todo dia E que sustenta a dor da criação Com o seu jeito engraçadinho Louva o Senhor de todo o coração A turbeguinha não para de dançar Na 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 Pra trás da frente, mexendo sem parar Na 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 A turbeguinha não para de dançar Na 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 Pra trás da frente, mexendo sem parar Na 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 A turmiguinha não para de dançar Pra trás da frente, deixando-se parar A turmiguinha não para de dançar